Dois homens foram presos, suspeitos de roubar ouro e tentar vender aqui em Goiânia. Como que a polícia chegou até eles, hein Camila? Pois é, Manu, dois irmãos, viu? Um de 21 anos, outro de 26 anos de idade, que estavam tentando vender esse ouro aqui em Goiânia. Foi a pessoa que estava comprando ali, negociando esse ouro com esses dois criminosos, que acionou a polícia militar depois de desconfiar da procedência desse mineral. A gente vai conversar agora com o Tenente Lopes sobre essa ocorrência. Tenente, explica pra gente. Foi uma, inclusive, um compartilhamento de informações com o dono do ouro, dessa outra pessoa que estava recebendo, que poderia comprar, que acabou resultando nessa prisão desses dois homens, né? Bom dia pro senhor novamente. Bom dia, o Coronel Paulo manda dizer que é sempre um prazer estar compartilhando aqui as ocorrências do 38º Batalhão com vocês e toda a sociedade goiana aí. Então, fomos acionados, a força tática do nosso 38º Batalhão, foi acionada via celular funcional da viatura, onde a vítima relatava que tinha sido vítima de roubo no estado de Minas Gerais no dia 6 do corrente mês. Então, ele estava trazendo ouro, ele contratou uma pessoa pra trazer esse ouro pra ele e essa pessoa estava trazendo aí dois quilos de ouro em um ônibus. E esse ônibus foi abordado por dois cidadãos armados e foi diretamente lá nessa pessoa e roubou dele os dois quilos de ouro. Então, o proprietário do ouro aqui de Goiânia, ele compartilhou essas imagens desse ônibus sendo roubado e também do ouro dele com o pessoal da área que vende ouro aqui da Grande Goiânia. Então, um amigo dele ligou ontem pra ele e falou que lá nesse determinado shopping ali no setor marista tinha duas pessoas estranhas lá comercializando lá ouro na loja dele. Então, mais rapidamente, ele acionou a polícia militar, a força tática nossa que deslocou lá no local e ao adentrar esse shopping ali no setor marista, visualizou essas duas pessoas que posteriormente identificaram como dois ciganos da cidade de Anápolis um já com passagem por receptação e o outro com porte legal de arma de fogo. Então, em uma busca minuciosa em um deles, foi encontrado no bolso deles três lâminas de minério amarelado, supostamente ouro. Então, indagados os mesmos sobre a procedência desse ouro, eles relataram que moram em Anápolis que trabalham na feira da Marreta lá, que adquiriu esse ouro em troca de um veículo moeda de troca lá, então adquiriram esse ouro. Não souberam informar precisamente a referência do ouro. Então, a equipe da força tática nossa conduziu os mesmos para fora do prédio do shopping e eles estavam em um veículo estacionado na parte de fora. Fizemos uma busca veicular nesse veículo, onde encontramos lá uma pistola 380 com 10 munições intactas. Olha a intenção deles já. Então, demos voz de prisão para esses irmãos aí, que já tem passagem pela polícia, encaminhamos para a central de flagrante, onde foram autuados pelo crime de porte legal de arma de fogo, de uso permitido e também para eles justificar para a autoridade policial a procedência desse ouro que eles exportavam no bolso. Agora, tenente, chama bastante atenção nesse roubo que aconteceu no ônibus, né, com esse rapaz que trazia esses dois quilos de ouro, avaliados aí em mais de meio milhão de reais, que eles foram especificamente nessa pessoa, né, eles não abordaram o veículo para assaltar todo mundo, eles foram diretamente, ou seja, o senhor acredita que eles já tinham essa informação privilegiada de que esse ouro estava sendo transportado nesse veículo? Eu acredito que sim, porque o proprietário do ouro, eu acredito que ele vendeu esse ouro para uma determinada pessoa aqui em Goiânia e contratou uma pessoa para trazer esse ouro para ele. Eu não sei se a pessoa que comprou dele, que ele ia vender, falou para alguém, porque eu acredito que sim, que teria sido isso o fato, porque esse ônibus foi abordado e os dois ladrões que fizeram o assalto foram justamente na pessoa que estava transportando o ouro. Então, o ônibus cheio de gente, eles foram exatamente naquela pessoa. Então, eles sabiam que aquela pessoa estava transportando esse ouro. Então, aí, como eu disse, o proprietário compartilhou aí essas imagens com os colegas dele, do ramo que vende ouro. Então, conseguimos isso. Fomos lá, conseguimos dar uma resposta aí de imediato aí para essa vítima. Não recuperamos o ouro, mas fizemos essas três lamas de ouro, a gente recuperou. Então, prendemos aí esses autores com arma de fogo e encaminhamos para a autoridade policial. Eu acredito que eles se encontram presos ainda. Agora, tenente, é importante que esses comerciantes que trabalham com um minério tão valioso desse tenha mais segurança, assim, né, nesse quesito de transporte desse ouro, uma vez que esses dois quilos estão avaliados em mais de 600 mil reais. Exatamente. É estranho. A gente não entrou em detalhes com ele porque que ele estava transportando esse ouro em um ônibus e contratou uma pessoa, como você mesmo disse, avaliada em mais de meio milhão de reais aí e a pessoa está trazendo. É uma atitude estranha. Mas a Polícia Militar, nós estamos aqui para combater o crime, fazer o nosso papel, que é prender, dando a resposta para a sociedade. Fomos acionados, fomos lá, prendemos, levamos para a autoridade policial e fizemos a nossa parte. Muito obrigada, novamente, pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Manu, esses dois irmãos devem passar por audiência de custódia ainda hoje. Eu volto com você.